Um 13 Lagoenhos, infelizmente, pediu um empréstimo pela internet e acabou tomando um baita de um prejuízo. O empréstimo era pra ser de 8 mil reais. E aí, pelo aplicativo, a pessoa acabou perdendo. Queria emprestar 8 mil e acabou perdendo quase 3 mil reais. Olá, Rude. Boa noite a você, a toda audiência do programa Pulseira de Prata. Rude, este é um daqueles casos em que um possível desespero pode causar a perda de dinheiro. Neste caso, conforme consta no boletim de ocorrência, a vítima moradora aqui de Três Lagoas fez uma pesquisa por uma instituição bancária. E após essa pesquisa, ela baixou o aplicativo no seu celular e, a partir daí, através do contato que estava no aplicativo, começou a conversar com um suposto atendente do banco. O telefone, com o DDD, como na maioria dos casos, é da região de São Paulo, capital. E após essas conversas, foi oferecido à vítima o valor de 8 mil reais para empréstimo. Ela topou fazer, forneceu alguns documentos, mas, para que o empréstimo fosse liberado, quando o suposto atendente pediu que a vítima fizesse algumas transferências bancárias. E, nesse montante, somando todas as transferências que a vítima fez, acreditando que receberia o reembolso e, depois, o empréstimo no valor de 8 mil reais, a vítima acabou perdendo 2.470 reais. Após alguns dias, percebendo que o empréstimo não caiu na sua conta e nem mesmo o reembolso que havia sido prometido, ela procurou a delegacia para fazer a queixa e o registro do boletim de ocorrência.